Então, eu não posso sair. Outro dia, consternado, a visita do Zanandor, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento, recebi depois a sua própria visita pessoal, devia ser meia-noite, e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso, e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito, e se não fosse o senhor, teria ainda, por seu lado, a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno, e é impossível repousar no 903, quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível, aos 903, dormir quando o 1003 se agita, pois como não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos ao ser dois números, dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limita a leste pelo 1005, ao oeste pelo 1001, ao sul pelo oceano atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103, embaixo pelo 903, que é... O senhor, todos esses números são um, comportados e silenciosos, apenas eu e você no atlântico fazemos algum ruído, e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois, apenas nós, agitamos vibramismos, ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. Prometo, quem vier à minha casa, será convidado a se retirar das 21h45, me explicarei. O 903 precisa repousar das 22h às 7h, pois às 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 109 que o levará até a 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada, e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número. Mas eu respeito, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro e dissesse, Vizinho, são três horas da manhã, e ouvi música em tua casa. Aqui estou. E o outro respondesse, Entra, vizinho, e come de meu pão e bebe do meu vinho. Aqui estão todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. E o homem trouxesse sua mulher, e os dois fecassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da vida e a amizade entre os humanos. E o dom da vida é curta e amizade entre os humanos.